O Tempo Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil de ver Há dois se há flores na estrada O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar Não vai acabar O tempo não pode O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar